Sua máquina de costura é Singer Fashion e está embuchando linha debaixo do tecido, então assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como resolver, tá bom? Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura e vamos deixar de enrolar, solta a vinheta! Vamos dar início a resolver o problema do embuchamento dessa Singer Fashion, só que nós já temos vídeos, clica ali em cima, resolvendo o problema, da outra Singer Facilita, aí se você juntar esse daqui com outro, se sua máquina for diferente, você vai ver que praticamente o processo é o mesmo, só muda os tensores e a posição, e aí vocês vão conseguir resolver. Bom pessoal, vamos lá dar início nessa máquina aqui, embuchando a linha embaixo, bom, vamos colocar aqui, costurar para ver como é que está. Beleza, vamos tirar aqui para a gente ver a situação. Olha aí, a linha branca eu botei embaixo e essa rosa em cima, tá vendo? Olha o que aconteceu. Então quando acontecer isso com sua máquina, antes de você abrir ela, você vai fazer o seguinte, aqui embaixo, ó, aqui atrás, tem o calcadorzinho, tá vendo? Beleza. Então você vai enfiar sua máquina tudo direitinho, tá? Então se for que você já enfiou sua máquina, aí você vai pegar esta linha, ó, esta linha da agulha, levanta o pezinho do calcador igual está levantado aqui e puxa, ó, vai sair molinho. Aí você baixa, é para ela sair mais, ó, está saindo mole, 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 tá vendo? Tanto em cima como embaixo. Só que aí é porque vai ter sujeira dentro do tensor, tá bom? O que é que acontece? Antes disso você verifica isso aqui, ó, que é o tensor. Então você baixa mais, puxa, ó, ficou ótimo. Levantou, está folgado, puxou, está apertado. É aqui que é a posição dela, tá? Mas se você baixar até embaixo e continuar mole igual aqui, ó, aí você vai ter que ir lá dentro, porque tem sujeira lá dentro, tá? Muitas as vezes você dá nó aqui na linha para poder puxar outra cor e aí quando você vem puxando, ele quebra ali dentro, tá bom? Então vamos lá resolver como se tivesse linha lá dentro. Vamos lá. Tira tudo aqui. Ok. Então você vai... Não precisa abrir a máquina toda não, você vai tirar esse parafuso daqui, tá? Ó, e você vai tirar essa peça aqui. Pronto, ó, tirou. Aí você vai precisar de uma chavinha de fenda que você vai tirar esses dois parafusos aqui, ó. Está vendo aqui, ó, esses dois parafusinhos. Pronto, vamos lá, tirar ele. Ó, folga eles e tira. E é fácil botar de volta, não tem muito erro. Pronto, ó, tirei aqui. Ok, pode ir para cá. Aí você vai precisar de uma pinça, tá? Porque o tensor dela é aqui, ó. Ó, onde eu suspendo aqui, ó. Dá para você observar direito aqui, ó. Está vendo aqui? Esse aqui é o tensorzinho dela, ó. Tá? Então provavelmente, quando você abrir, que você olhar, vai estar cheio de linha aqui dentro. Então com a pinça você faz isso. Ó, essa peça aqui, ó, quanto mais eu baixo, mais ele aperta aqui, ó. Está vendo? Quando eu folgo, ela fica bem soltinha, ó. Tá? Então a sujeira aqui dentro faz com que ela não fecha. Aí faz aquela maçaroca lá embaixo. Tá bom? Aquele bolo de linha. Pronto, você limpou isso aqui direitinho. Pronto. Volta. Ó, mesma coisa anterior. Ó, as dois parafusinhos estão ali. Você pode tirar os parafusos, fica até mais... Se sair, ó, deixa um. Aí você vai aqui, encaixa e... Aqui dentro, ó. Observe na hora que tirar. Aí eu já levo lá junto. Ó, e coloco aqui. Beleza. Só dar encostadinha, ó, para alinhar esse de cima aqui, ó. E vamos no de cima. Vou botar uma pinça aqui, que para mim fica melhor. Pronto. Enroscou. Aí na hora de apertar, você alinha eles aqui, ó. Tá? É só coisinha pouca, para não ficar meio todo, para não ficar feio. Pronto. Feito isso, resolvido. Tá? Aí você já... Se você quiser testar ele assim, você já testa. Depois a gente põe a tampa, tá bom? Então, eu só simulei. Vou baixar ele aqui um pouquinho. Pronto. E vamos colocar a linha. E nesse aqui de cima, tá? Pronto. Desce aqui. Volta aqui. Deixa eu suspensar o pezinho do calcador. Fica melhor. Desce ali. E enfiou na... Pronto. Tem que pescar a linha lá de baixo, tá? Porque ela está aqui, ó. Mas... Ó. Vai lá embaixo. E volta. Pescou. Pronto. Trouxe para cima. Ok. Beleza. Agora vamos testar aqui para a gente ver como é que ficou. Tá? Pronto. Vou pegar aquele mesmo tecido. E costurar do lado. Vou botar ela aqui. Ok. Já para vocês observarem direitinho. Pronto. Vamos costurar do lado aqui. Ó. Vamos botar do lado aqui para vocês verem. Ok. E pronto. Vamos lá. Ó. Beleza. Ótimo aqui embaixo. Então, pessoal. É isso aí. Então, tá resolvido. Tá bom? Foi só aqui em cima no tensor. Que resolveu o problema. De boa. Certo? Então, aqui é só vocês. Fazer passo a passo direitinho que dá certo. Terminando aqui. Tá ok. Isso é a máquina. A pressão aqui está na posição normal. Se caso precisar baixar, aperta, subir, folga. Pronto. Tá um sinal de menos. Menos pressão. Tá um sinal de mais. Mais pressão. Ok? Dá para você ver direitinho aí. Tá bom? Quanto mais eu baixo, mais aperta. Ela vai chegar ao ponto dela puxar a linha de baixo para cima. Aí você vai folgando até chegar no ponto certo. Se eu folgar demais, vai fazer aquela maçarol aqui embaixo. Tá bom? Então, é isso aí. Beleza? Vamos colocar a tampinha no local. Casa direitinho essa parte aqui nesse parafuso. Ó. Ele entra ali e essa peça casa aqui, ó. Dá para você observar aí, né? Ó. Tem que entrar aqui. E esse outro é o do parafuso. Então, pronto. Então, casou ali em cima direitinho. Procura um lugarzinho aqui que ele encaixa certinho. Ó. Encaixou. Ó. Beleza. Encaixou. Aí pega o parafuso. E vai colocar de volta onde você tirou. Pronto. Não precisa apertar demais, não. Aí encostou. É só um apertinho e pronto. Porque a peça que recebe o parafuso é de plástico. Senão arrebenta tudo. Tá bom? Então, pronto, pessoal. É isso aí. Resolvido o problema de embuchar a linha embaixo do tecido. Tá bom? Olá, pessoal. Vocês viram aí ensinando passo a passo como resolver o problema embuchando debaixo do tecido, né? A linha na máquina cinza e fecha. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante vocês aí. Faça com paciência e calma que dá tudo certo. Não esqueça de se inscrever. Ativa o sininho. Bota aquele joinha. Que é pra gente incentivar mais a fazer mais vídeos. Tá bom? Pra ajudar vocês aí a resolver esses pequenos probleminhas. Se você fizer passo a passo, dá certinho. Então é só isso. Muito obrigado. Por hoje é só.